Bora, Biu! Bora, Bora, Biu pra vaquejada, Bora, Biu! Bora, Bora, Biu pra vaquejada, Bora, Biu! Bora, Bora, Biu pra vaquejada, Biu! Mais um som com a qualidade, Devinho Gravaçói, Devinho Gravaçói, o rei dos carinhões! Hoje eu vou pra vaquejada, mas eu não vou sozinho, vou chamar o meu amigo mais famoso do Brasil. Eu vou pra vaquejada, mas eu não vou sozinho, vou chamar o meu amigo mais famoso do Brasil. Bora, Biu! Bora, Bora, Biu pra vaquejada, 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 Hoje eu vou pra vaquejada, mas eu não vou sozinho. Vou chamar o meu amigo, mais famoso do Brasil Eu vou pra vaquejada, mas eu não vou sozinho Vou chamar o meu amigo, mais famoso do Brasil Bora, 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 bora Baquejada